Olha nos meus olhos, esquece o que passou, aqui neste momento, silêncio e sentimento. Mãe, sou o teu poeta, sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Mãe, sou o meu, meu amado caminho, essa noite para te entregar. Seja sempre o meu melhor presente, seja tudo sempre como é. Mãe, sou o meu, meu amado caminho, essa noite para te entregar. Mãe, sou o teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou o teu pai, teu velho e vou contigo seja onde for. Mãe, sou o meu, meu amado caminho, essa noite para te entregar. Mãe, sou o meu, meu amado caminho, essa noite para te entregar. Mãe, sou o meu, meu amado caminho, essa noite para te entregar. Mãe, sou o meu amado caminho, essa noite para te dar. Tchau, tchau. Isso é isso.